E ontem nós jogamos a Game of Cat and Mouth, um jogo onde a sua própria caixa vira uma arena de guerra de bolinhas com uma grande cabeça de gato no meio. E o seu objetivo é bem simples, você tem que acertar o nariz ou os dentes do gato pra jogar essas bolinhas pro lado do oponente, no estilo pinball, só que muito louco. Já comecei bem ali, derrubei o nariz do gato e quando você derruba já é ponto na certa, se liga nessa jogada, já marquei meu ponto. Só que meu amigo tava muito bom de milho naquele dia e tava fazendo um ponto atrás do outro, então tive que ativar o modo super serradinho e comecei a cataputar bolinha pra todo lado que nem louco. Mas era cada errada, meu amigo, que dava dó. E se liga no menino, tava profissional no jogo. Aí eu mudei de estratégia, não vou acertar mais a bola preta, comecei a tentar cataputar todas as minhas bolinhas pra derrubar os dentes do gato, mas também não teve êxito. Tava conseguindo quase jogar as bolinhas brancas pra lá, mas já meteu uma no nariz ali, fez mais um ponto, tava 4x2. Eu precisava virar o jogo, mas se liga nessa jogada, meu amigo. Ele jogou todas as bolinhas pro meu lado e eu falei, não é possível. Chama o VAR pra ver isso aí, realmente ele conseguiu e vem.